Por que o ministro Gilmar Mendes parece desesperado? De que ele corre? De quem ele corre? O ministro Gilmar Mendes dá um golpe por dia. Num dia, ele dá um murro na cara do Judge Murrow e proíbe a condução coercitiva, uma das marcas do Judge Murrow, da justiça do Judge Murrow. E o ministro Gilmar diz, não, chega, não vai ter mais condução coercitiva. Mas quando o Judge Murrow sequestrou o presidente Lula, levou o presidente Lula para o aeroporto de Congonhas e de lá ia levá-lo, seguramente, para o Catre, para Guantánamo de Curitiba, nesse dia, nesse sequestro, o ministro Gilmar Mendes não disse nada. No mesmo dia, o ministro Gilmar Mendes deu o golpe do semipresidencialismo. Essa jabuticaba brasileira, jabuticaba que tem o tamanho de uma jaca. Esse semipresidencialismo do ministro Gilmar fará do Lula, se for eleito em 2018, se houver eleição em 2018, bem entendido, se o Lula for eleito em 2018 pelo semipresidencialismo do ministro Gilmar, o Lula será uma espécie de rainha da Inglaterra. Só tem um pequeno detalhe nesse semipresidencialismo do ministro Gilmar. Quem vai mandar é o primeiro-ministro, é claro, e o Congresso pode escolher como o primeiro-ministro, de preferência, um membro do próprio Congresso. Mas, esse é o detalhe, a cereja do bolo do nosso semipresidencialismo, o primeiro-ministro que vai mandar pode sair do judiciário. E quem é o judiciário no Brasil? Além do Judge Murrow, é claro. Quem é o judiciário? Quem espelha, simboliza, reflete o judiciário é o ministro Gilmar. Que pode ser o primeiro-ministro desse semipresidencialismo do ministro Gilmar. Por que essa pressa? Por que esse desespero? Essa sofreguidão, um golpe por dia? De que o ministro Gilmar corre? De quem ele corre? Ele corre de si mesmo. Ele corre da cadeia. E aí E aí E aí E aí